A CIDADE NO BRASIL A NOSSA VIKING Ela é enorme para mim Mas ela ainda põe salto alto Ainda fica maior Ora bem, Coisas Boas É o novo disco da Noa Que canta, interpreta E também executa o seu maravilhoso violino Não é verdade? E compõe Tu e o teu pai E o meu pai As letras são da Noa E a música é minha E do pai O que é que é feito primeiro? A música ou a letra? Ora bem, eu começo com a letra E depois vou adaptar Eu começo com a letra E depois vou adaptando à música E vamos construindo os dois Devagarinho Que tal assim? Que tal assado? Gostas assim? Não gostas? E tal? Depois passa para a fase seguinte produção Trabalham bem em família? Sim, claro Claro que sim E como é que as pessoas têm Recebido estas coisas boas? Olha, as pessoas têm gostado muito Eu acho Eu sinto que é aquele tipo Não sei se vocês sentiram isso Que é aquele tipo de música Que primeiro estranha-se E que depois estranha-se E às tantas estamos todos em casa Com nhanhianhã E para lá Do que és no meu sol Até por nós Nós ouvimos constantemente Não é? A familiar Paraonde é que vais andar, Nola? Ora bem Próximo sábado vou estar no Alentejo Em Montargel E depois vou para a Noruega E depois volto E tenho umas coisas marcadas Mas eu já nem saí de cabeça Mas as pessoas veem sempre isso no Facebook e vão estando atualizadas. Se tivéssemos que vem o velor, já não te deixou sair da Noruega. Eu sei que na Noruega sou sempre a mais baixinha. O que é que vamos ouvir, Nina? Vamos ouvir o Sete Amanhã. Vamos ouvir o Nhanhanhã? O que é que está ali a dizer? Está ali a dizer alguma informação que é preciso dar. See records in the house. É isso mesmo. Noa! Aplausos 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 Bicicleta, tenho o pedal estragado e se chego atrasado, é corto a um menu ordenado. Uso calças e camisas, estou prendada, nos bordado, limpo pó, corta ferro, covo para o todo lado e à noite chego à cama, viro para o outro lado. O homem diz assim. O cológio toca às sete, eu acordo escomunhada, mais um dia, mais um frete, não durmo e faço nada. Tenho um dia pela frente e já me sinto cansada. Parque-me de trabalhar, nunca me chega o dinheiro, ainda o mês está a começar, já peguei o milheiro. Tenho contas para pagar, não sei o que faça primeiro. Vou falar com a minha mãe, ela sabe me ajudar, empresta aqui, empresta ali, pode ser que ainda vejo para trazer alguma coisa, para perder o jantar. E ela diz sempre assim. 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 Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma